Mas eu quero dar carinho. Abre a porta e dá carinho pela porta aberta, tá bom? Tá bom. Oi, carinho. Vem cá, dá carinho. Vem cá, vem. Vem. Os oi pra vermelho. Oi, ozinho. Ai, ele tá podendo o carro. Deixa. Deixa eu pegar o carro. Vai, gente. O do tá na casa do carro, gente. Ele tá no teto. O do do tá no carro, gente. Vai, cara. Gente. Gente, olha esse carro quebrado. Vamos arrumar primeiro a porta. Coloca a porta. Aí depois a gente coloca a roda. Não é a roda que coloca depois? É, a roda. Vai, mandinha. Põe a roda, tá, mandinha. Põe. Encaixa, mandinha. Não é pra jogar, né, mandinha? Assim, mandinha. Vou ensinar, ó. Não funciona. Vai, mandinha, encaixa, mandinha, encaixa. Encaixa, mandinha. Você tá trocando a roda do chão, mandinha. Não funciona. Não funciona. Assim, mandinha, funciona. Põe, viu? É porque, mandinha, você não fez o curso de trocar a roda, né, mandinha? É, não fiz nada. Aqui, ó. O curso de trocar a roda. Aí você pega a roda e põe. Amandinha, você tá colocando a estátua desse grilo, mandinha? É. Amandinha, isso parece um sapo com cara de pessoa, mandinha. Parece não. Amandinha, tá me dando medo, amandinha. Vamos terminar de pôr a roda. Amandinha, não é pra levar ele na viagem, não, amandinha. Por quê? Mas ele é importante. Eu não gosto dele. Não gosto. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Ele tá aqui na roda. É pra gente colocar só as coisas que tem que colocar no carro. Ele é importante. A roda, a roda, o motor e entorta. Achei a bateria do carro. Você achou a bateria? Deixa eu ver a bateria. Não, Niki, isso não é isso na bateria, não, Niki. É bateria. Mas é no carro que coloca a bateria? Acho que é. Você tava certa, Niki, era a bateria. Eu tava certa. Você tava certa, Niki, era a bateria. Ô, Niki, você fez o curso de montadora de carro, não fez, Niki? Com certeza. É por isso que você sabia que era a bateria, não era, Niki, não era? Sim, isso. Gente, agora eu tô colocando gasolina no carro, porque o carro não anda sem gasolina, porque se andar sem gasolina, você é bicicleta, mas bicicleta não tem motor, por isso que não tem que ter gasolina, porque quando tem motor tem que ter gasolina, porque se não anda sem gasolina, tem que pôr gasolina, não é? Não é? Gasolina. Amandinha, o que que é isso? Aqui é água. Água, Amandinha? Água pra você beber, Amandinha? Não, é pra beber no carro. Ah, porque o carro tem que pôr água, senão o carro esquenta, não é? Tem que ter água. Ô, Niki, você sabe onde põe água, Niki, onde põe água? Aqui, ó, nessa coisa aqui, ó. É nessa coisa aqui, é nessa coisa? Isso. Ô, Niki, você fez mesmo o curso de montadora de bateria, colocadora de água, Niki? Aham, eu fiz, eu fiz. Ô, Niki... Alguém de outra vez. Pronto, o carro tá pronto! Não tá, não. O carro tá pronto? Vem cá. Acho que tá pronto. Olha, ele tá andando de bateria. Vem, Sofia, sobe! Calma, Lá, que tá tão pegado. Ô, gente, fecha a porta, sabe por quê? Me disseram que tem um bicho. Tá frio, tá muito... Algum bicho? Me disseram que tem um bicho. Tem um urso ali na frente. Urso, aonde? Verdade! Cadê o urso? É um urso mesmo? Aonde, Niki? Ali, ó, perto da pedra, eu tinha visto o urso. Ô, Niki, você viu o urso de verdade? É, novinha! Você viu o urso? Ô, Niki, você tava fazendo isso pra deixar de comer, né, Niki? Eu juro, tem um urso ali, Niki. Ô, Niki, eu tô ficando com medo porque você falou que tem um urso, Niki. Eu juro, tem um urso. Tem urso da neve. Ô, Niki, eu acho que você tá falando isso só pra me deixar com o dedo do urso, Niki. Eu ouvi com meus próprios olhos. Você viu com seus próprios olhos e com seus próprios olhos? Eu mesmo. E você ouviu com seus próprios ouvidos? Ouvi. Foi? Aham, ouvi. E você tá falando com a sua própria boca? É? Exatamente. E você sentiu que é o cheiro dele com seu próprio nariz, é? É? Isso aí. Isso aí. Olha. Então deve ter um urso mesmo. Ô, gente, quem vê o urso, faz assim, ó. Eu não vou fazer isso, não. Faz isso, pessoal. Ó, uma cabaninha. Ó, uma cabaninha. Não vou, não. A cabaninha. Não vou, não. Eu vou procurar o urso. Ó, uma cabaninha. Para o carro, para o carro. Não, eu quero procurar o urso. Cabaninha. Não, eu quero procurar o urso. Eu vou, quando vê o urso, fala. Muuu. Água. É água. É água. É água. Tem que... Será que pode passar por cima? Será que pode? Ai, não. Vamos ver. Ah, tá com gelada. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Liu. Ih. Viu? Passei por cima e não quebrou, não? Viu? Quebrou, não? Pedra. Será que tem que passar por cima da pedra? É do caminho. Tem não, né? Ô, gente. Até agora eu não vi nenhum ursinho, Niki. Nenhum ursinho. Eu tava ali perto, lá no começo. O carro. Parece o carro. Parece o carro. Vocês viram o carro? Vocês viram o carro? Eu vi. Tem um carro ali. Ô, gente, vocês viram que tinha um carro, né? Um carro, né? Eu vi. Será que era um amigo ou será que era um inimigo? Inimigo. Inimigo. Deve ser. Olha, a primeira parada. Hoje tem um menino lá em cima, gente. É só o boneco. Eu não quero. Tem comida. Não, vai embora. Vai embora. Não. Não vou parar, não. Não, gente. Olha o urso. Faz mu. Faz mu. Mu. Olha o urso. Ô, gente, tem um cachorro. Olha lá, o cachorro tá comendo no chão. Ai, eu quero ver o cachorro. Cadê ele? E olha lá, a urso, gente. É a urso. Vocês querem ficar perto dele? Hoje não desce, não, que a gente pode morder. Mas não é eu. Eu hoje na frente também. Gente, desce que eles mordem, tá bom? Desce não, tá bom? Vamos só dar oi pela janela. Mas eu quero dar carinho. Tá, abre a porta e dá carinho pela porta aberta, tá bom? Assim, ó. Tá bom. Oi, carinho. Vem cá, dá carinho. Vem cá, vem. Vem. Vem, manda carinho assim. Os oito vermelhos. O de tal cor vermelho. Eu não vim pra você descer, Vox. Oi, o senhor. Ai, ele tá batendo no chão. Deixa. 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 Faz aqui, eu não quero fazer carinho. Tudo tá atacando no carro, gente. Ele tá no teto. A gente tá pulando e ele vai no carro, gente. Vai, que faz a porta. Ô, Sofia, você falou que eu queria fazer carinho nele, Sofia. Não, eu não quero mais. Eu não quero mais. Vamos sair daqui. Ô, Sofia, é porque ele tá bravo que ninguém faz carinho nele. Vai, não faz carinho, Sofia. Eu não quero, não. Vai, rápido. Ah, o que a gasolina tá acabando. Tá bom. A gente precisa achar gasolina, não precisa? Ele continua. Ele precisa. Ele tá no teto ainda? É o teto ali. Aqui, a teto. Ele tá no teto. Peraí, usa o malvado. Mão, menino. Não, amor. Mão, meninão. Não, amor. Que tadinho. Malvado, usa. Malvado. Vamos descer na casa. Tem que descer rápido. Tem que ser rápido. Eu vou esperar no carro. Tem que ser rápido. Tem menino bravo. Tem menino bravo na casa. Acelera. A gente tinha um menino bravo na casa, Tinha. Não pode invadir a casa dos outros. A gente invadiu a casa dos meninos, foi, Tia? Não pode. Foi. A gente tá acabando a água. Não, aqui tá pro outro lado. Pro outro lado. Peraí, gente. Tá acabando a água e tá acabando a gasolina. A gente tá acabando a água e tá acabando a gasolina. Não. Não, não, Loki. Tá acabando a gasolina. Eu saí, eu saí. Não. A gente, peraí que tá acabando a gasolina. Agora ele vai ter que ir lá pegar. A gente caiu do carro. A gente acabou a gasolina. Liga no rádio. Tem alguém que chama, Mãe? Tem alguém que chama, tem? É, no rádio. Não tem como chamar. Eu vou chamar pra trazer a gasolina. Tá bom? Tá bom, gente? Tá bom? Tá bom. Ah, olha, apareceu uma caixa. Uma caixa. Vem lá pra fora. Eu vou, eu vou. Abre a caixa, tá bom? Abre, tá bom? Abre aí. Olha. Veio. Olha, o que veio? O que veio? Olha. Olha. Ô, gente, vamos pegar suprimentos? Vamos, vamos. Vamos lá, vamos. Vem cá que eu protejo. Eu protejo. Vai, vai na frente. Vem, a batinha, vem, a batinha. Eu não consigo sair do carro. Ah, mas você viu um bicho e você fala assim. Tá bom. Tá bom, maitinha? Pera aí. Tá bom. Vai, 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 vai. Oi. Olha, mocinha, viemos aqui dar um, dois, três. Um, dois, três. Olha, comida. Gostoso. 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 Água. Tem água. Tem água. Traz pro carro. Traz. Pega mais comida. Pega mais comida. Traz água pro carro. Aqui, a gente vai colocar água no carro pro carro andar de novo, né? Isso, eu vou levar comida, eu acho. Olha, tô colocando a aguinha no carro. Um, dois, três. Ô, gente, eu acho que a gente vai ter que ir dirigindo até acabar a nossa gasolina. E até não ter mais chances pra gente nunca mais na nossa vida, não é? É. Ô, gente, nós temos 5% de gasolina. E a gente tem que torcer pra aparecer uma outra casa com gasolina, né? Torcer, né? Torcer. Cinco, quatro. Ô, gente, agora a gente só tem 4% de gasolina. Ô, gente, agora a gente só tem 3% de gasolina. Não, vai acabar. Ô, gente, a gasolina vai acabar, a gente vai ficar preso no mato só, assim. Não vai acabar nada. Não vai acabar nada. Casa. Ô, gente, agora a gente tem que torcer. É tudo ou nada, né, gente? É tudo ou nada, não é? É tudo ou nada, né? É uma lojinha. É uma lojinha? A gente tem comida. Que sorte. Vamos lá comprar a comidinha, vem. Vai ter gasolina. Oi, moço. Tem. Olha, gasolina. Pega, gasolina. Pega. Hum, gostoso. Hum, gostoso. Não tem gasolina aqui, não. Tem, senhora. Não tem. Só tem um sanduíche mordido. Eita. Mas é como não tem gasolina, a gente vai ter que ir a pé, não é a pé, não é? A pé. A gente tá com muito frio, mas a gente vai ter que achar alguma coisa que tem gasolina, não é? A gente, vamos torcer para não vir o cinho. Vamos torcer para não vir o cinho, não é? O cinho não pode vir o cinho, não, não é? É, não pode. Eu não quero o cinho. Vocês querem o cinho? Querem o cinho? Não. Eu tô ficando com frio. Eu tô ficando com frio, gente, com muito frio. Tem ali loja. Loja? Uma casa, tem uma casa. Vamos lá pedir um favor, gente. Um favor de aquecer a gente para a gente não congelar nada no gelo. Pede favorzinho, favorzinho. Tem como entrar para a gente não ficar no gelinho. Aqui. Gelinho. Ah, comida. Aqui, gasolina. Gasolina. Aê. Vamos voltar para o carro, vamos? Finalmente. Obrigado, moço. Obrigado por ter dado gasolina, tá bom, moço? Muito bebê, muito bebê. Agora a gente tem que ir lá para o gasolina, mas a gente tá ficando frio. Ah, não. Esses são os meus últimos momentos enquanto pessoa que não é picolé. Eu vou virar picolé. Adeus, mundo. Adeus. Adeus, vida. Oi, picolé. 오, estou ligado. I am trying to do is say I love you Oh, 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 oh And all the things that you do Oh, oh, oh Sounds like a fool Cause when you touch my hair No it goes away What I am trying to do Is say I love you Tchau!